Não há ninguém que ao longo da vida não tenha guardado algum segredo ou não tenha confiado a outro algum segredo. Mas o segredo a gente só confia àqueles que nós amamos. E na liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos ama muito, vai nos confiar também, talvez um de seus maiores segredos. No Evangelho de hoje, São Lucas nos traz à tona, São Lucas nos transmite, nos conta uma cena extraordinária da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, está dito por São Lucas, exultou no Espírito Santo. O que deve ter sido essa exultação do Espírito Santo? Nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, tinha a sua alma humana constantemente na visão beatífica. Desde o momento em que ele foi concebido, nosso Senhor Jesus Cristo via, enquanto homem, via a Deus face a face, Ele que tinha personalidade divina e não humana, porque a pessoa dele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entretanto, nosso Senhor Jesus Cristo era inteiramente homem, perfeitamente homem. E nosso Senhor Jesus Cristo se alegrava quando via algo que causava contentamento. Nosso Senhor Jesus Cristo se alegrava. E nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, homem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo era alguém que estava sempre alegre. Seria um absurdo imaginar nosso Senhor Jesus Cristo desanimado. Não, não pode ser. Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele, homem com a alma na visão beatífica, estava sempre alegre. Podia sofrer, sim, porque quis sofrer, padecer por nós. Podia ter preocupações, mas desanimado nunca. Nosso Senhor estava sempre alegre. Apesar disso, São Lucas coloca esse detalhe. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo. Ele teve uma alegria a mais, uma alegria extraordinária. Uma alegria que ultrapassava uma alegria normal, porque era uma alegria que vinha do Espírito Santo. Vinha da ação direta da terceira pessoa da Santíssima Trindade sobre a alma dele, a alma humana dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele exulta no Espírito Santo com o quê? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas, essas maravilhas todas que nosso Senhor Jesus Cristo vinha nos revelando, veio nos trazendo. Deus, Pai, escondeu essas coisas dos sábios e entendidos. Sábios e entendidos segundo o mundo. Aqueles que confiam na própria sabedoria, aqueles que confiam no próprio conhecimento, aqueles que confiam em si mesmo. Deus escondeu os segredos dEle àqueles que são orgulhosos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios desse mundo e as revelaste aos pequeninos. Aqueles que são humildes, aqueles que não confiam em si, aqueles que têm a sua confiança, aqueles que têm o seu coração, todo Ele posto em Deus nosso Senhor. É a estes que nosso Senhor Jesus Cristo, é a estes que Deus, Pai, revela os seus segredos, revela as suas confidências, é aos humildes. E qual é a confidência que Deus revela a nós, a mais importante de todas? Qual é a confidência que faz com que nosso Senhor Jesus Cristo exulte no Espírito Santo? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer mais adiante no Evangelho de hoje. Revelaste aos pequeninos o quê? Ninguém conhece quem é o Pai, se não o Filho. Ninguém conhece exatamente quem é Deus, se não fosse a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazendo. Mas não só, ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e aqueles a quem o Pai o quiser revelar. Se nós saboreamos, experimentamos, sentimos no nosso interior, e eu tenho certeza que todos que estão me assistindo, em algum momento da vida, sentiram a presença, a ação, sentiram o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós sentimos, saboreamos, experimentamos, conhecemos de alguma forma. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Foi porque o Pai, diretamente, quis nos confiar esse segredo que é dEle. Se Ele nos confiou esse segredo, é porque Ele tem por nós um amor extraordinário. Nós estamos no início do advento, nós estamos, portanto, no início da preparação que a igreja faz, nas nossas almas, para o momento supremo da história, que é a encarnação do verbo momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, nasce, nasce para nos redimir, nasce para nos unir a Deus, para nos levar ao céu, nasce para nos confiar esse segredo. Ninguém sabe quem é o Pai, se não o Filho. Ninguém sabe quem é o Filho, se não o Pai e nós. Nós, que somos aqueles a quem o Pai quis revelar, quis entregar o Seu Filho, quis nos dar como presente essa dádiva de ter um menino que é Deus. E esse menino, Deus Pai, deseja por meio de Nossa Senhora, nos braços de Nossa Senhora, Deus Pai deseja, e Nossa Senhora também deseja, colocar esse menino nos braços e no colo de cada um, de cada uma. Mas nós temos que ser fiéis a esse segredo. Nada pior, nada causa maior desgosto do que eu saber que um amigo, que alguém a quem eu amo muito e a quem eu confiei o meu segredo, essa pessoa me trai e conta aquele segredo, entrega aquele segredo a quem não devia. Esse segredo de Deus para nós, que é o Filho Dele mesmo, encarnado, feito homem, Deus nos entrega para nós sermos fiéis, para nós sermos santos, para nós vivermos em santidade nesta vida. Não sejamos infiéis, não desprezemos esse segredo, essa dádiva maravilhosa, mas sejamos fiéis a esse menino que Deus coloca em nossas mãos no dia do Natal. Que nós sejamos fiéis e saibamos guardar como maior e mais precioso tesouro a graça de Deus, a vida de Deus no nosso interior. Que Nossa Senhora nos obtenha essa graça e nós sermos inteiramente fiéis a esse segredo, que é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que Nossa Senhora lhes ajude. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe aqui suas intenções, os seus comentários, deixe o seu like e, sobretudo, esteja unido a nós, nas nossas orações, nas nossas celebrações em preparação para o Menino Jesus que vem. Que Nossa Senhora lhes ajude. Salve Maria.